Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Forte Byte aqui no canal. Eu sou o Pipoco, trazendo aqui para vocês o Forte Byte número 91, encontrado em um local oculto na Terra de Carregamento 4. Bom, vamos aqui, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Terra de Carregamento 4 já está aqui. Um local oculto, onde está no deserto. Cara, paraíso. Deve estar ali no paraíso, né? Que é o prédio ali do paraíso. Deve estar por ali. A gente vai para lá, então, procurar esse Forte Byte, beleza, gente? Lembrando aí, tem uma playlist mostrando aí no card e na descrição com todos os vídeos conforme vim saindo. Então, se você está com dificuldade de achar algum Forte Byte, bom, eu espero que você encontre aí na playlist, beleza? Espero que ajude vocês, ok? Então, pessoal, já deixa o like no vídeo, mano. Compartilhe o canal com todos os seus amigos. Assim, vocês vão ajudar o canal do Pipoco aqui a crescer cada vez mais, beleza? A gente faz lives, a gente tem vídeo de gameplay. Tem um monte de coisa aí, pessoal. Joga o Salve o Mundo, joga outros joguinhos também. Então, mano, compartilha com seus amigos, cara. Não custa nada e também deixa o like. Se puder, me apoia lá na loja. Minha tag é pipoco, underline, yt, beleza, gente? Então, é isso. A gente vai para o corte aqui. Vamos lá, Equipe do Mundo, paraíso, bora. Então, é isso aí, pessoal. Estamos aqui indo para o Paraíso das Palmeiras. Eu acho que vai estar lá esse Forte Byte. Bom, vamos ver se vai estar, né? Se não estiver, a gente vai ter que caçar aí e procurar pelo mapa. Então, vamos lá, vamos lá. Fechou bem aqui, mas eu não acho que vai cair, gente. Bom, dava para ver aquele prédio principal, né? Se está por aqui, por perto, ó. Em cima não está lá. Ah, está aqui, ó. Ué, mas dá para ver? Ah, onde que está, mano? Escondidinho. Tipo, lá onde estavam as duas skins, estava para ver o prédio. E olha onde é que está. Bem na frente do prédio. Ficou da hora, mano. Legal, vou marcar aqui para vocês, gente. Bem aqui. Está bem na frente do prédio, escondidinho. Só pegar e já era. Beleza, gente. Se você reparar na tela lá de carregamento, dá para a gente ver esse prédio aqui, ó. E aí, bem na frente dele. Cara da hora, mano. Os caras botaram escondidinho, né? Beleza, gente. Então é isso. Espero que esse vídeo ajude vocês. Lembrando que tem o card aí. Tem a descrição. Mais vídeos. Mais Fortbytes. A playlist. E é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigado por tudo. Até a próxima. E tchau. Tamo junto. E aí E aí E aí